Nós estamos com você Esse homem caiu do céu, esse homem caiu do céu, gente Esse homem caiu foi do céu, porque eu vou contar Isso é tudo, nunca tinha visto um homem como esse aqui desde o Pinheiro, meu Deus do céu Pra dar valor no Pinheiro todo Oh meu Deus Pra se ajudar, né?